E meus amigos, a partir de agora vocês acompanham todas as novidades, mais uma edição, é a Casar 2012. E este evento tradicional, organizado por Vera Simão, reúne tudo o que será necessário para um grande casamento. As ideias, as dicas vão desde o convite, a caligrafia, a foto, o registro dos melhores momentos do evento, aos doces, ao buffet, ao banquete, ao vestido, ao arranjo, à joia alocada. Enfim, tudo o que será necessário para tornar esta noite memorável. Afinal, nós estamos falando deste que é um dos mais importantes momentos na vida de uma mulher, o dia do seu casamento. Legenda Adriana Zanotto